E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Rumo Logística, RAIL3. Que história é essa que ela pode dar rentabilidade em lucro de 7% a 14% em uma semana? Qual é o ponto de entrada? Onde é que eu coloco o meu stop loss? Quais são os alvos? Ou qual é o alvo dessa operação? A resposta para essas perguntas a partir de agora, não sem antes de eu me apresentar. Fala povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou um investidor e me torno sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo através da compra de ações. E esse aqui é o canal Sócio em Ação. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento agora e se inscreve no canal e me ajuda a bater a meta de chegar aos mil inscritos. Você faz parte dessa história. E também aproveita para ativar o sininho de notificações para você receber notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo no canal. E eu tenho postado vídeos novos todos os dias de segunda a sexta-feira, 7 horas da noite e também aos domingos mostrando aí o quadro prevendo o passado das ações, que é esse quadro que nós estamos assistindo agora. Muito bem, dito tudo isso eu preciso te lembrar que eu não cobro nenhum centavo para gravar esses vídeos. No entanto, se você quiser colaborar com o canal e continuar me incentivando a gravar novos vídeos, está aqui o espaço para você colaborar através do Pix, pelo QR Code ou pelo e-mail. E aí eu sempre brinco, de um real a um milhão, qualquer valor que você puder colaborar vai me incentivar a continuar gravando vídeos para vocês. Para me seguir nas mídias sociais, arroba o Sócio em Ação e qualquer uma dessas mídias sociais que você está vendo aí, beleza? Show de bola? Vamos lá. Esse aqui é o quadro prevendo o passado das ações, um quadro que eu tenho por intuito, nosso intuito aqui é incentivar você a analisar os gráficos, a aprender a analisar os gráficos. Eu não dou call de entrada ou de saída em um ativo, no entanto, se você quiser pegar o pessoal que dá call de entrada em ativos aí, se você começar a analisar os gráficos da maneira que eu analiso aqui, eu sou investidor, meu negócio é investir. Se você começar a tiver essa curiosidade de analisar os gráficos, você vai começar a diminuir os seus riscos de perca. Esse é o meu intuito, tá? E por que eu estou te falando isso? Porque você vai ver o resultado dessas operações que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, da Rumo Logística, só daqui uma semana. Então, hoje, a data da gravação desse vídeo aqui, dia 19 de 2 de 2022, a data que eu vou publicar ele, dia 27. Então, só no próximo domingo que vocês vão ver esse vídeo aqui e aí vocês vão ver uma live no dia 28, onde eu vou mostrar o resultado dessa operação, se realmente deu 7% ou não, antes do mercado abrir, eu faço essa live às 9 horas da manhã. Isso significa que não vai dar mais tempo de você operar esse ativo. No entanto, se você quiser saber quais são esses ativos com antecedência, vou deixar o link na descrição aí, é só você entrar nesse link aí, atendimento a Rodrigo Vieira lá no Telegram e pedir para participar do grupo Prevendo o Passado das Ações. Lá eu coloco a lista de todos os ativos que eu separei para estudar e também coloco os ativos, cinco principais ativos que eu vou operar durante a semana com antecedência. Então, você vai conseguir ter uma noção do que é que eu estou operando. Então, vamos lá, vamos olhar para a rumo logística. Rumo logística, ponto de entrada, pessoal. Eu estou observando rumo logística para entrar semana que vem a partir do rompimento de R$14,96 para uma venda. Olhando para o gráfico do Ibovespa, a tendência que o Ibovespa durante a semana, a partir do dia 19, do dia 20, dia 21, segunda-feira, a partir do dia 21, a tendência é de uma leve queda ainda. Então, rumo logística para uma queda. Então, entraria vendido a partir do rompimento de R$14,96. R$14,95, R$14,94 entraria vendido. Buscando um alvo de R$13,92 para a primeira saída, saída para mim de 100%, com R$1,04 por ação de rentabilidade, 6,95% de lucro. Segundo alvo. Se você vai operar segundo alvo, eu sempre te falo o seguinte, saia com 70% nesse primeiro alvo, pelo menos. Os outros 30% você busca o segundo alvo. Segundo alvo em R$12,88 para um lucro de R$2,08 por ação, R$13,90. R$13,90 por cento de rentabilidade. E aí, o stop loss para a primeira operação de R$16,00, um prejuízo de R$1,04 por um prejuízo de 6,95%. Saída parcial no primeiro alvo aqui, puxa o stop loss daqui para o nosso ponto de entrada. Fica no zero a zero a partir desse ponto aí, beleza? Então, está aí, pessoal. Esses são os pontos de entrada. R$14,96. Stop loss em R$16,00. A venda acontece com um alvo para R$13,92 para a saída da operação. R$12,88 para o segundo alvo, para encher o bolso de grana. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero de todo o coração que vocês tenham gostado do vídeo. Espero de todo o coração que vocês tenham rentabilidade. Participem do grupo lá, do Telegram, prevendo o passado das ações, que vocês vão receber esse material com antecedência. Será que deu lucro? Será que deu prejuízo? Amanhã, segunda-feira, 9 horas da manhã, você vai ficar sabendo o resultado lá na live, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Ah, lembre-se de me seguir aí nas mídias sociais, de colaborar com o canal através do Pix pelo QR Code ou pelo e-mail colaborecim.com e lembre-se também de curtir, comentar, compartilhar. Deus abençoe cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.